Está internado no hospital de base de Rio Preto, o motorista do caminhão que se envolveu em um acidente ontem à noite no trevo de Olímpia. Ele foi encaminhado para o HB pela gravidade dos ferimentos e é pra lá que a gente vai agora ao vivo conversar com a repórter Melissa Alcântara. Mel, bom dia pra você. Qual o estado de saúde dele? Olá, Jéssica. Um bom dia a você e a todos que nos acompanham. Olha, segundo a assessoria de imprensa do hospital de base aqui de Rio Preto, o Francisco Aparecido da Costa, de 58 anos, está internado na UTI, sedado e entubado. O estado de saúde dele é grave. Ele já passou por uma cirurgia e não tem previsão de alta. Como você disse, o acidente aconteceu ontem à noite na rodovia Cixateaubriand, no trevo de Olímpia, e deixou 11 pessoas feridas. Além do motorista do caminhão, o motorista do ônibus e alguns passageiros tiveram ferimentos leves e precisaram ser encaminhados à unidade de pronto atendimento de Olímpia, onde foram medicados e liberados. De acordo com a polícia rodoviária de Barretos, esse ônibus transportava, Jéssica, passageiros de ilha solteira. E na batida, o caminhão canavieiro tombou e o motorista ficou então preso às ferragens. O trânsito precisou ser parcialmente interditado. Jéssica. É o momento que seria para a diversão, né, Melissa? Acabou aí, infelizmente, nessa notícia triste. A gente fica torcendo aí pela recuperação dele. Bom trabalho para você, viu?